Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Membros do Governo, Sr. Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros. A Grã-Bretanha excluiu Portugal do corredor turístico, ou seja, da lista de 59 destinos seguros, obrigando no regresso uma quarentena de 14 dias, como sabemos. Eu tenho duas perguntas para lhe fazer e que justificam esta audição. A primeira é simples, e são duas perguntas simples e diretas, e a primeira é esta, como deixou chegar Portugal a esta situação? Como deixou que isto acontecesse? Porque é exatamente para que isto não aconteça, nem nunca tivesse acontecido, que existe Ministro dos Negócios Estrangeiros. O assunto, o Reino Unido, está em cima da mesa há muito tempo, cuja decisão chegou mesmo a ser adiada, que diligências foram feitas pelo Governo para defender os nossos interesses. Quero, no entanto, deixar claro que comungamos com o Governo, que esta medida é uma medida desproporcionada e injusta. Mas, de qualquer modo, é uma medida que afeta os portugueses que vivem e trabalham no Reino Unido, e que são cerca de 400 mil. O que é que vamos dizer, o que é que lhes vamos dizer a eles, o que é que vamos dizer às famílias, por não virem a Portugal, agora, este verão? Que afeta também os ingleses que vivem, que trabalham, que investem em Portugal, que Portugal os acolhe bem, que são bem-vindos, que não têm restrições e continuam a estar seguros no nosso país, apesar de algumas limitações que nós sabemos dever existir. Mas tem também um enorme impacto econômico. Os britânicos no turismo, em 2019, foram mais de 2 milhões de turistas. 20% das dormidas. No Algarve representa 63.4%, na Madeira 28.5%. Não podemos desvalorizar esta situação. Tem a continuar um efeito devastador económico e social na Madeira e no Algarve. E afeta, finalmente, a imagem de Portugal. Repito a pergunta. Como deixou chegar Portugal a esta situação? E tenho uma segunda pergunta. Como pensa sair daqui? Como quer? E quando vai resolver o problema? Porque é também exatamente para resolver imbróglios, como este ou outros, que está Ministro dos Negócios Estrangeiros. O Sr. Ministro disse desapontado com o Governo Britânico, nós também. Mas nós também estamos desapontados e desagradados com o Governo Português. E ao chamá-lo deixamos aqui o nosso protesto. Isto não podia acontecer. Se o Governo Português não fez tudo, se não fez o trabalho de casa, se não se explica aqui com mediana clareza, é tempo de lhe dizer que o Governo já falhou. E não pode voltar a falhar pelos interesses de Portugal e dos portugueses.